Tá rolando nos cinemas a mostra Bruce Lee 50 anos, em homenagem aos 50 anos de falecimento do ator Bruce Lee. Os filmes exibidos são O Dragão Chinês, A Fúria do Dragão, O Voo do Dragão, Jogo da Morte e Jogo da Morte 2. Pra quem quiser saber mais informações sobre a mostra, leia a descrição.